Sei que você chega até cogitar Um novo amor pra superar Que não quer mais lutar por nós dois Prefere desistir Mas você tem que saber, o amor não é Deliberada a escolha, não Tem que valer arder o coração Ver se é real pra depois sonhar e amar Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Sei que você chega até cogitar Um novo amor pra superar Que não quer mais lutar por nós dois Prefere desistir Mas você tem que saber Mas você tem que saber, o amor não é Deliberada a escolha Tem que saber, o amor não é Deliberada a escolha Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Muita responsa pra tocar o céu Ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Bebejo, ter beijo, ter mel Muita responsa Você tem que saber, o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Sei que vai levar um tempo Pra apagar de vez aquela nossa chama E de vez em quando vai bater uma saudade Eu vou te procurar Com aquele olhar de quem Só tenta disfarçar E o coração reclama Pois não se acostumou A viver sem te amar Tenho andado nessa estrada Sempre tão distante Sempre tão sozinho No cordão trago um pingente Decorado com nossas iniciais Não quero ficar pra sempre Remoendo aquilo Que não foi possível Mas é tão difícil não olhar pra trás Por tudo que a gente viveu Por tudo que a gente viveu Mereço outra chance Ainda está sangrando Ainda está sangrando Te chamando Ah Eu não quero a página virar Vou ficar por aqui Com nós dois sonhando Acreditando Tenho andado Tenho andado nessa estrada Sempre tão distante Sempre tão sozinho No cordão trago um pingente Decorado com nossas iniciais Eu Não quero ficar pra sempre Remoendo aquilo Que não foi possível Mas é tão difícil não olhar pra trás Por tudo que a gente viveu Por tudo que a gente viveu Mereço outra chance Pra essa história mudar O nosso mundo de amor Onde é que está? Ah Diz pra mim Como posso aceitar Como posso aceitar Está sangrando Te chamando Te chamando Ah Eu não quero a página virar Vou ficar por aqui Com nós dois sonhando Acreditando Eu quero a personagem Música Música Rápido Mi Música Vim por aí, caminhando, entre jardins e desertos Eu não parei, fui cigano Desvendando meus mistérios E já cansado de cumprir a minha história Sonhos bons, dias ruins, lutais e glórias Eu aprendi, eu me rendi Quero algo bom, enfim Algo que eu possa amar Me entregar ao sonho Sem que a sombra venha me acordar Tempo em guerra já passou A bonança é o que virá Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Quero algo bom, enfim Algo que eu possa amar Me entregar ao sonho Sem que a sombra venha me acordar Tempo em guerra já passou A bonança é o que virá Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Já cansado de cumprir a minha história Sonhos bons, dias ruins, lutais e glórias Eu aprendi, eu aprendi, eu me rendi Quero algo bom, enfim Algo que eu possa amar, enfim Algo que eu possa amar Me entregar ao sonho Sem que a sombra venha me acordar Tempo em guerra já passou A bonança é o que virá Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Não te amei por prazer Nem por mim vai descer Em troca de nada Quando é nobre a ilusão É preciso investir no amor Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Um poema, um jantar Flores pra impressionar Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Amor é só o amor que ilumina a minha estrada Guiando rumo ao sentimento Não vamos deixar tudo acabar Fora do tempo Temos que assumir nosso valor O que há por tempo Essa decisão só vai deixar Em nosso peito amor Por que negar o amor? Não vamos deixar tudo acabar Fora do tempo Temos que assumir nosso valor O que há por tempo Essa decisão só vai deixar Em nosso peito amor Por que negar o amor? Por que negar o amor? O que há por tempo Perdi o freio Eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio Eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Pensei que fosse só de brincadeira Fosse uma besteira, cheguei a falar Tem nada a ver me amarrar Mas essa mina é certeira, meio feiticeira E me deu um chá, aonde a gente foi parar Agora como eu faço pra correr? Agora como eu faço pra aceitar? Que você tá mandando em tudo e não perdoa Fazendo o meu desejo estremecer Tirando a minha vida do lugar E pra me completar eu já não quero outra Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Pensei que fosse só de brincadeira Fosse uma besteira, cheguei a falar Tem nada a ver me amarrar Mas essa mina é certeira, meio feiticeira E me deu um chá, aonde a gente foi parar Agora como eu faço pra correr? Agora como eu faço pra aceitar? Que você tá mandando em tudo e não perdoa Fazendo o meu desejo estremecer Tirando a minha vida do lugar E pra me completar eu já não quero outra Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Não teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Perdi o freio, eu acho que a paixão me pegou Eu acho que a paixão me pegou Teve jeito, agora esse jogo virou Eu acho que a paixão me pegou Ontem dirigindo o meu carro Escutei uma canção no rádio Que falava de um amor sincero E logo me fez lembrar você Tava me sentindo meio frágil Derrapando em curvas do passado Coração em plena contramão Te confesso que até chorei Saudade, porque o nosso amor teve que acabar Verdade, o tempo passou, não deixei de te amar Acho que vai chover Faz inverno em mim Eu só penso em te ver Nessa estrada sem fim Uma estrela brilhou Tenho que acreditar Quando o dia surgir Quando o sol despertar Não tem mais abrigo nem disfarce Pra me proteger da sua falta Vou andando solto por aí Sem saber aonde vou chegar Nunca imaginei que nessa idade Fosse me sentir pela metade Mas não vou temer Mas não vou temer Mas não vou temer a escuridão Sei que ainda posso te encontrar Saudade, porque o nosso amor teve que acabar Verdade, porque o nosso amor teve que acabar Verdade, o tempo passou, não deixei de te amar Verdade, o tempo passou, não deixei de te amar Eu não me deixei Mas não me deixei Verdade, o tempo passou, não deixei de te amar Acho que vai chover Faz inverno em mim Acho que vai chover Nessa estrada, estrada sem fim Brilhou Terceira emptiness Quando o dia surgir Quando o sol despertar Teu olhar Teu olhar Ah, ah, ah Sabe aquela vez que eu te chamei pra gente Conversar em algum lugar Era só pra te curtir Só pra ver o pôr do sol no mar Te extrair Sei lá Não tinha intenção de te prender Na boa Sei lá Você me entendeu mal, me descartou À toa Sente a vibe do momento Pra elevar o pensamento E a paz tocar Nós dois Sente a mágica do agora E a música no ar Deixe o resto pra depois Sente a vibe do momento Pra elevar o pensamento Sabe aquela vez que eu te chamei pra gente Conversar em algum lugar Era só pra te curtir Só pra ver o pôr do sol no mar Te extrair Sei lá Sei lá Eu não tinha intenção de te prender Na boa Na boa Sei lá Sei lá Sei lá Você me entendeu mal, me descartou À toa Sente a vibe do momento Pra elevar o pensamento Nós dois Sente a paz tocar Sente a paz tocar Nós dois Sente a mágica do agora E a música no ar Deixe o resto pra depois Sente a vibe do momento Vai elevar o pensamento Nós dois Sente a mágica do agora E a música no ar Deixe o resto pra depois Sente a vibe do momento Vai elevar o pensamento Sente a vibe do momento 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 Estou à deriva no mar, perdido e é que faz frio Sem ninguém pra socorrer, o que vou fazer? Eu sei que as estrelas no céu podem me ajudar Grito a solidão, às vezes dói, mas preciso entender Remar e remar, mais uma vez o vento e o tempo fechou Relembrando a rota até aqui, me encontrei tentando descobrir Tudo que perdi no caminho do amor De onde vem maré de sentimento que me arrasou? Quero saber como jogar Pra ir ganhando passo a passo Pois amor dentro de mim E o que é meu está guardado Destino por Deus foi traçado E nunca será naufragado Estou à deriva no mar Perdido é que faz frio Sem ninguém pra socorrer O que vou fazer? Eu sei que as estrelas no céu Podem me ajudar Grito A solidão Às vezes dói Mas preciso entender Remar e remar Mais uma vez o vento E o tempo fechou Relembrando a rota até aqui Me encontrei tentando descobrir Tudo que perdi no caminho do amor De onde vem maré de sentimento Que me arrasou Que me arrasou Quero saber como jogar Pra ir ganhando passo a passo Pois amor dentro de mim E o que é meu está guardado Destino por Deus foi traçado E nunca será naufragado Que me arrasou Oh, 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 oh Como é que pode esquecer Tão rápido do nosso amor Como é que pode esquecer tão fácil Tudo que rolou Como é que pode não olhar pra trás E ver que a nossa história nos marcou E já tão rápido redesenhar Seu quadro de lembranças no quarto do amor Como é que pode esquecer das noites Loucas de paixão De acordar ao meu lado dizendo Amor, eu quero mais Como é que pode esquecer depressa O meu telefone que não toca mais Pra dar lugar tão exclusivamente Em sua mente aos números De outro rapaz Olha pra mim Entenda esse teu orgulho Não te leva a nada Olha pra mim Nos meus olhos se refletem A mulher amada Eu tô aqui Não vê Querendo, tentando, te amando Interior ao seu dispor Meu amor Olha pra mim Entenda esse teu orgulho Não te leva a nada Olha pra mim Nos meus olhos se refletem A mulher amada Eu tô aqui Não vê Querendo, tentando, te amando Interior ao seu dispor Meu amor Como é que pode esquecer tão rápido Do nosso amor Como é que pode esquecer tão fácil Tudo, tudo que rolou Como é que pode não olhar pra trás E ver que a nossa história nos marcou E já tão rápido redesenhar E já tão rápido redesenhar Seu quadro de lembranças no quarto do amor Como é que pode esquecer das noites loucas de paixão De acordar ao meu lado dizendo Amor, eu quero mais Como é que pode esquecer depressa o meu telefone Quem não toca mais Pra dar lugar tão exclusivamente Em sua mente aos números de outro rapaz Olha pra mim Entenda esse teu orgulho Não te leva a nada Olha pra mim Os meus olhos se refletem A mulher amada Eu tô aqui Não vê Querendo, tentando, te amando Interior ao seu dispor Meu amor Olha pra mim Entenda esse teu orgulho Não, não te leva a nada Olha pra mim Os meus olhos se refletem A mulher amada Eu tô aqui Não vê Querendo, tentando, te amando Inteiro ao seu dispor Meu amor Oh, eu tô aqui Ah, eu tô aqui O meu amor Wah, eu tô aqui Vamos ficar A sós eu e você Silenciar Todo o nosso sofrer Brilhar no horizonte De nós dois Que o sol se pôs O mundo inteiro Pode esperar Vamos viver O melhor que a vida tem pra dar Quantas batalhas A gente enfrentou E superou Quando eu caí você foi minha companheira Quando eu vi Você sofrendo consegui te levantar Amor incrível Amor incrível Eu diria até que é insubstituível Amor incrível Amor incrível Cúmplice fiel, sincero Indefectível Tanto que palavras expressar é impossível Impossível O mundo inteiro Pode esperar Pode esperar Vamos viver O melhor que a vida tem pra dar Quantas batalhas A gente enfrentou E superou E superou Quando eu caí você foi minha companheira Quando eu vi Você sofrendo consegui te levantar Amor incrível Amor incrível Amor incrível Impossível Amor incrível Amor incrível Amor incrível Oh, oh, oh Eu confesso que passei a festa A te olhar Quando vi você se aproximando Foi demais Ah, foi Foi demais Meu mundo parou Era o som do Justin Timberflake A tocar Tava tudo certo, tinha o clima Foi demais Ah, foi Foi demais Você me beijou Toquei o céu da sua boca e voei com os meus pés no chão Os anjos vibraram ao redor da gente naquele salão São sete da manhã e ainda tô no ar Pensando e sonhando em te namorar Se não fosse de verdade não importaria Se você não provocasse eu não ficava assim Ai, 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 ai Deixa o coração queimar que o fogo não tem fim Se não fosse de verdade não importaria Se você não provocasse eu não ficava assim Ai, 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 deixa o coração queimar que o fogo não tem fim Era o som do Justin Timberflake a tocar Tava tudo certo, tinha um clima Foi demais Ah, foi Foi demais Você me beijou Toquei o céu da sua boca e voei com os meus pés no chão Os anjos vibraram ao redor da gente naquele salão São sete da manhã e ainda tô no ar Pensando e sonhando em te namorar Se não fosse de verdade não importaria Se você não provocasse eu não ficava assim Deixa o coração queimar que o fogo não tem fim Se não fosse de verdade eu não empujaria Se você não provocasse eu não ficava assim Deixa o coração queimar que o fogo não tem fim Música Seja feliz Já que ser feliz é o que nos resta Cada um por si Sem participar da mesma festa Já que você me deixou Esperando o último pedaço de bolo Sem nem bala de coco pra consolo Vendido barrado na porta do teu coração Vai, que no amor sou aprendiz Vamos cuidar do que interessa Não temos tempo a perder Vai, bate na palma e pede bis Vou escrever na minha testa Que eu ainda amo você O seu aniversário vem, eu não consigo esquecer Seja feliz Já que ser feliz é o que nos resta Cada um por si Sem participar da mesma festa Já que você me deixou Esperando o último pedaço de bolo Sem nem bala de coco pra consolo Rendido barrado na porta do teu coração Vai, que no amor sou aprendiz Vamos cuidar do que interessa Não temos tempo a perder Vai, bate na palma e pede bis Vou escrever na minha testa Que eu ainda amo você O seu aniversário vem, eu não consigo esquecer Vai, que no amor sou aprendiz Vou cuidar do que interessa Não temos tempo a perder Vai, que no amor sou aprendiz 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 Vou escrever na minha testa Que eu ainda amo você O seu aniversário vem, eu não consigo esquecer O seu aniversário vem, eu não consigo esquecer Hoje eu não quero nem sair Vou deitar mais cedo a minha dor Sei que há tanta coisa pra curtir Na cidade sob o Redentor Não me leve a mal, pois não é baixo astral Choro de perdedor Eu só não tô legal, te falei na moral Respeitar minha dor Coração delicado, alguém fez estrago E interditou Tempo indeterminado, vai ficar fechado pro amor Já deixei de lado o seu retrato Ah, quero enterrar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar, fraquejar, resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Já deixei de lado o seu retrato Ah, quero enterrar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar, fraquejar, resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Hoje eu não quero nem sair Vou deitar mais cedo a minha dor Sei que há tanta coisa pra curtir Na cidade sob o Redentor Não me leve a mal, pois não é baixo astral Choro de perdedor Eu só não tô legal, te falei na moral Respeitar minha dor Coração delicado, alguém fez estrago E interditou Tempo indeterminado, vai ficar fechado pro amor Ah, já deixei de lado o seu retrato Ah, quero enterrar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar, fraquejar, resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Já deixei de lado o seu retrato Seu retrato Ah, quero enterrar esse passado Ah, vou sofrer, vou chorar, fraquejar, resistir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Amanhã de manhã vou voltar a sorrir Ah, vou sofrer, vai ficar fechado Ah, vou sofrer, vai ficar fechado Ah, vou sofrer, vai ficar fechado Ah, vou sofrer Ah, vou sofrer Ah, vou sofrer